A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Você não vai mais depender da ajuda de pessoas. Deus vai te entregar independência na situação. Deus vai tirar essa necessidade da tua vida. Deus te conduzirá a ter o controle de caminhar com as tuas próprias pernas. Alguém aqui que tem clamado ao Senhor, que tem pedido a Deus por uma mudança na tua vida financeira, Deus está trazendo uma providência para a tua situação. Deus está trazendo independência para a tua vida. Deus vai te tirar dessa condição de necessitar da ajuda de terceiros. E Deus vai te dar condições para que você possa sustentar a tua família. Deus vai te dar condições para que você possa honrar com os teus compromissos. Deus está restaurando a tua honra outra vez. Tu não está entendendo. Deus está mudando o teu nível financeiro. Através de algo que ele promoverá em tua vida. Deus manda te dizer. Embora você tenha chorado muito por esses dias, embora você tenha se desesperado muito por esse tempo. Esse tempo de choro, esse tempo de preocupação e esse tempo de desespero em tua vida vai acabar. Porque Deus vai colocar na tua mão independência. Deus vai colocar na tua mão condições. Deus vai colocar na tua mão honra. Deus vai te entregar autonomia. Deus vai te entregar independência. Enquanto Deus me fazia meditar nessa palavra, nesse mistério. Deus me fazia ver em um cenário uma mesa. E nessa mesa eu via como se uma bandeja fosse colocada na mesa. E eu ficava sem entender o que era aquela bandeja. E Deus falava ao meu coração. Filha, essa bandeja significa a independência que eu estou trazendo para dentro do cenário. Essa bandeja significa a autonomia. Essa bandeja significa para alguém que eu estou tirando uma necessidade que essa pessoa tem de pedir ajuda para as outras pessoas, de depender de pessoas, de depender de terceiros. E eu estou colocando dentro do cenário a autonomia, independência. Estou eu trazendo um novo tempo. Deus está cessando um tempo de escassez em tua casa. Deus está cessando um tempo de dificuldade financeira muito grande que tem trazido muita dor para o teu coração. É difícil depender de pessoas e perceber que muitos se negam. É difícil ver pessoas que eram próximas se afastarem diante da tua necessidade. Não é bem assim? É difícil ir pedir e receber um não como muitas vezes tem acontecido em tua vida. É difícil porque o teu coração tem doído. só que Deus manda te dizer que ele tem contemplado Deus manda te dizer que ele tem visto a aflição, o desgosto o desalento a falta de esperança por saber que necessita pedir por saber que não tem como você manter aquilo que é básico e necessário para manter. Somente você e Deus sabe como tem sido difícil essa situação. Não é bem assim? É claro aí nos comentários é bem assim, missionária. Só que hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que a história vai mudar. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que a situação vai ser revertida. Deus manda dizer para ti que ele está mudando o quadro da situação. Vejo a bandeja chegando e a bandeja que está chegando está trazendo um tempo de prosperidade está trazendo um tempo de fartura está trazendo um tempo de alegria de abundância e te tirando dessa escassez te tirando dessa limitação te tirando dessa dependência. Deus me revela aqui alguém que tem dependido dependido de pessoas e você tem chorado por depender de pessoas você tem sofrido você tem se angustiado por saber que depender de pessoas não te completa hoje você tem amanhã não você é ajudado hoje mas quando é amanhã já acaba só que Deus te diz assim tenho eu preparado um novo tempo que vou eu levantar em tua vida vou eu te levantar dessa queda que você teve vou eu te reerguer desse nível ao qual você chegou diz o Senhor Deus está te prometendo no dia de hoje coisas grandes Deus está te prometendo no dia de hoje que ele tirará você dessa dificuldade dessa aflição Deus me fazia lembrar que enquanto eu meditava nessa palavra que para que H recebesse da parte de Deus independência e saísse daquela dependência que ela tinha da casa de Sara da casa de Abraão ela precisou ser negada ela precisou receber não ela precisou ser expulsa ela precisou ser rejeitada e ela vai para o deserto e tu não está entendendo tu não está entendendo que todos aqueles que recebem não todos aqueles que são negados todos aqueles que são desprezados todos aqueles que vão para o deserto vai com o propósito de Deus e o propósito de Deus é independência o propósito de Deus é levantar e tu não está entendendo porque que tu foi para o deserto tu não está entendendo porque tu tem sido humilhado nessa situação tu não está entendendo porque tu tem sido desprezado nessa situação é para que tu encontre aquilo que Deus já tem preparado para te mostrar Deus já tinha preparado lá no deserto uma fonte de água para mostrar para a água só que ela não estava vendo ela estava focada naquele sofrimento que ela estava passando ela estava focada naquela dependência que ela tinha ela estava focada naquela necessidade que ela estava naquele momento que era de se alimentar naquele momento ela queria se alimentar ela queria saciar a sua sede porque ela estava no deserto quem está no deserto tem sede veja alguém aqui que está com sede porque está no deserto está necessitado só que lá naquele momento que H estava com sede que H estava com fome que H estava necessitada Deus mostra para H algo tão importante que quando H encontra aquilo que Deus mostra que foi uma fonte de água H entende que a partir dali ela não precisava mais ser uma escrava mas a partir dali ela tinha identidade própria a partir dali ela caminharia com suas próprias pernas a partir dali ela tinha como construir a sua história ela tinha como seguir a sua vida adiante sabe o que é que Deus vai te mostrar dentro desse deserto uma fonte de sobrevivência para tu entender que a partir desse momento tu não é mais dependente que a partir desse momento que Deus vai te mostrar isso tu não vai mais precisar mas tu vai caminhar tu vai receber da parte de Deus o sustento que tu precisa para seguir tu vai receber da parte de Deus algo que vai determinar tua independência aquela fonte de água que Deus mostra para H determina naquele momento independência para a vida dele do filho H e o seu filho não precisava mais receber ajuda suporte da casa de Abraão e da casa de Sara até porque eles tinham sido expulsos muita gente se afastou muita gente se negou verdadeiras identidades de pessoas você conheceu agora nesse deserto nessa necessidade nessa dependência não é bem assim é bem assim o deserto ele é para a gente conhecer as pessoas o deserto ele é para a gente ver quem está do nosso lado e quem não está o deserto é para a gente conhecer quem são os verdadeiros amigos conhecer quem são as pessoas que torcem por nós que nos amam de verdade e você vai entender que nesse deserto são poucos que vão estar mas são aqueles que te amam de verdade Deus te diz assim mostrarei para ti algo grandioso algo que vai determinar milagre algo que vai determinar a tua independência aí dentro desse lugar amém aos irmãos chegaram até o fim do vídeo Deus te abençoe muito obrigada pela tua companhia de todos os dias louvo a Deus pela tua vida louvo a Deus por trazer todos os dias ao nosso coração por ministrar palavras que venham a trazer resposta para o teu coração mas eu também quero trazer fazer algo grandioso algo que Deus ele colocou no meu coração para fazer e o que foi que Deus colocou no meu coração para fazer orar pelos irmãos que nos pedem que colocam seus nomes aí nos comentários por quê? porque nem sempre irmãos nós podemos responder aos comentários porque são muitos mas nós podemos fazer algo grande nós podemos fazer algo que Deus ele vai trazer como resposta algo para o teu coração o que a gente pode fazer? orar a gente pode clamar a gente pode interceder então estou aqui na minha casa todos os dias intercedendo pelos irmãos que nos pedem por oração nos comentários dos nossos vídeos então quando você coloca o teu nome e o nome da tua família você já está automaticamente participando do nosso clamor tenho certeza que você será alcançado daí da tua casa tu vai sentir a resposta de Deus te alcançar resposta do nosso clamor resposta das nossas intercessões amém Deus te abençoe te abençoe